Antes de lançar ao mar o navio Sérgio Buarque de Holanda, que homenageia o intelectual brasileiro, o presidente Lula visitou a embarcação Celso Furtado. Os dois navios fazem parte do programa de modernização e expansão da frota da Transpetro. O PROMEF é um dos principais projetos do PAC na área da indústria naval. O programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, segundo a Petrobras, já gerou mais de 15 mil empregos diretos no país. Em suas duas fases, o PROMEF prevê a construção de 49 navios com investimento de 10 bilhões de reais. 65% dos equipamentos utilizados na construção dos navios são feitos aqui no Brasil. Outra meta do PROMEF já foi alcançada pela Petrobras. O programa tem a quarta maior relação de navios petroleiros do mundo. Um deles é o navio Sérgio Buarque de Holanda, o terceiro construído pelo PROMEF. Com capacidade de transportar mais de 48 mil toneladas de derivados de petróleo, tem 183 metros de comprimento, tamanho igual a dois campos de futebol.